Beleza pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e você tem aí a sua TV Box né, a sua MXQ Pro 4K 5G né, uma baita de uma TV Box genérica aí né pessoal e aí você tá utilizando, você ligou aí a tua TV Box e ela não quer conectar mais na internet, olha só pessoal, por exemplo, você vai acessar ali vamos pegar aqui o controle correto e você pega aí teu controle e vai tentar acessar lá a Play Store pessoal, olha só lá nos meus aplicativos tá lá, Play Store, vai lá em fazer o login e ele aparece esta informação aqui de erro pessoal, olha só, não foi possível fazer o login ocorreu um problema durante a conexão com a contis.google.com, o que que é esse problema pessoal? esse problema você resolve na hora, não precisa reiniciar, não precisa fazer nada pessoal, olha só, deixa eu voltar na tela inicial aqui ó obviamente você tem que estar conectado à internet e essa TV Box está conectada e com a senha certinha, olha só pessoal aqui em cima, você tá olhando aqui ó, tá o sinalzinho do Wi-Fi ali e o que que você vai fazer pessoal? você vai vir aqui nas configurações, ok, no meu caso tá aqui ó, setting, se não estiver você vai lá onde tem todos os aplicativos e vem em configurações, tá? e aí você vai descer aqui onde tá escrito data e hora pessoal, olha só como é que tá aqui, olha só primeiro que tá desativado a hora e data automática, se você pode vir e ativar mas antes, olha só aqui embaixo, 19 de agosto do ano 2000 pessoal, então tá errada a data por isso a TV Box não permite que você conecte na internet, olha só, eu já vou ativar aqui hora automática, olha aqui embaixo, já atualizou a hora, vamos voltar agora na tela inicial lá e vamos de volta no aplicativo lá que eu queria acessar, que era a Play Store, tá? vamos lá, vamos fazer o login ele já não deu o erro aí de início e pronto pessoal, tá lá, agora você vai colocar o teu Gmail lá, a conta que você usa no celular ou vai criar uma conta nova e vai poder utilizar pessoal então essa configuração, ela serve tanto para as TV Box aí que utilizam o sistema Android como também para telefone celular, os celulares mais antigos né, que às vezes desconfiguram a hora de forma automática, a hora que você desliga, ele dá um tilt lá, dá um erro e desconfigura a hora você liga, começa a apresentar esse erro, ok pessoal? então você viu que é muito simples, é muito fácil se você conseguir, se der tudo certo pra você, não esquece de deixar aquele like no nosso vídeo se inscrever no nosso canal que vai nos ajudar bastante, um abração e até mais!